Não sei o que é que se passou aqui, mas esta porra foi-se abaixo. Lembrou-se. Já vei se este já vem. Desculpe, ela não sei o que é que se passou. Foi-se abaixo, telefona. Já me estão a ver outra vez, ou nem por isso. Oh, meu Deus. Isto ultimamente a coisa não está fácil. Vai, lhe lá. Anda lá, se achou. Já me estão a ver outra vez. Bora lá, meninas. Bora lá, voltem lá, voltem, voltem, voltem. Quer receber mensagens do meu querido marido. Amor, já desliguei. Tenho o Wi-Fi desligado, coração do meu amor. Desculpe, mas isto de vez em quando... Amor, eu tenho o Wi-Fi desligado. O computador, o telefone está a dar travadinha como me deu a mim ontem. Isto não faz mal. Bora lá, entrar outra vez. Desculpe, um lado, desculpe, um lado, desculpe, um lado. Voltem, voltem, voltem. Estão todas perdoadas, eu também. Isto de um telefone está a pedir o novo. Pois, olha, fiz antes a semana passada. Podias-me dar um telefone novo, marido? Não podias? O que é que tu achas da ideia? Davas-me um telefone novo. E este era para uma falda. Desculpe, irmão. Ah, minhas queridas, voltem lá outra vez, que isto hoje... Mas já não vai cair, que agora não deixo. Não, eu agora pôs-lhe aqui uns alfinetes e não vou deixar cair. Oh, my doggy. Então vá, vamos lá começar. Eu tinha ainda há pouco dito que temos estes dois tecidinhos que é para a cara da ovelhinha. Ó, agora vamos ver todas como deve ser estes seis tecidinhos com a cara da ovelhinha, tá? E quem está aqui a dizer que... Ana Antunes, deixe-me ver se eu me mandei um... Eu sou muito organizada, porque tenho aqui tudo muito escrevidinho. Não tenho aqui nada, Ana Antunes. Se calhar pediu, foi aquela situação que aconteceu no sábado passado. Eu fiquei sem direto, não sei se se lembra. Pois, eu não tenho aqui nada em Ana Antunes. Mas mande-me uma mensagem privada, depois a gente conversa às duas, está bem? Sempre conversa às duas. Não se preocupe. Mande-me uma mensagem privada, está bem, Ana? Pronto, então vamos começar até a fazer aqui o... Por que é que eu não estou a ver quantas pessoas é que estão aqui no meu indireto? Que horror, eu não consigo ver. Ó, tenho ali no computador, diz que tenho 44. Aqui não vejo. Como é que vocês veem isto? Quantas pessoas estão aqui? Ah, mais óbvio, não consigo ver, não entendo. Estão-me a ver. Estou bonita. Olha, Aninhas, desculpe lá, está bem? Porque sabe o que é que se passou na semana passada, não é? Pronto, por isso... Não sei, aqui no meu telefone não está a dizer quantas são, mas tem ali no computador não há acesso. É assim, Aninhas, depois mande-me uma mensagem privada que a gente conversa, está bem? Porque no sábado passado o meu direto foi para o galheiro, não é? Porque o senhor Facebook lembrou-se. E então andei a recuperar mensagens que eu tinha, mas sei que houve muitas que eu perdi, tá? Prontos. Então vá, a primeira coisa que vamos fazer é pôr os dois, a parte do linho, virado linho com linho, não é? Um com o outro, vamos dizer, em toda a volta. Eu vou dar aqui uma dica. Não, não... Pronto, é assim, no meu agora já não está aqui, porque eu tinha o Wi-Fi ligado, mas o meu marido disse para desligar o Wi-Fi e eu sou muito bem-mandadinha, às vezes, e desliguei o Wi-Fi. Olha a minha Lucia, eu acho chateado, meu amor, desculpa lá, mas olha, estou bem agora, está bem? Estou calminha, estou conseguindo dar aula, está? Pronto, então é assim, nesta peça, o que é que vocês podem fazer? Quem quiser, pode cozer em toda a volta e depois na parte de trás, ou nesta, faz-se aqui um golpezinho a meio, sem apanhar a outra peça e viramos por ali. Mas, como nós, no fundo, vamos aqui em cima, aqui nesta costura, vamos pôr depois aquele capachinho da ovelha, acho que nem vale a pena estarmos a fazer esse corte atrás. Então, vamos deixar aqui, um bocadinho aqui, assim, para depois virar. A Naraúz, meu amor, um beijinho muito grande. Olha, assim, não vou dizer porquê, mas eu queria que todas mandassem um beijinho, um abracinho à Naraúz, está bem? Que ela precisa muito, está? Se uma beijó, com um abracinho, que ela está a passar uma fase muito difícil da vida dela e vai todo o amor para si, está bem? Um grande beijinho e muita força à Ninha. Olha, estou-me a arrepiar toda, você pode não se acreditar, mas eu estou-me a arrepiar. Estou a falar consigo e estou-me a arrepiar toda. Um beijinho muito grande. Vamos lá ter coragem, está? As feridas, estas feridas, só o tempo é que ajuda a passar. Não passam, mas só o tempo. Mas pronto, vai um beijinho muito grande para si, está bem? Olha, as meninas estão só fofinhas, estão todas a mandar um beijinho à Ninhas, está a ver? Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos cozer em toda a volta e neste caso até vou deixar aqui no topo da cabecinha um bocadinho para virar, está? Olha, então fofinhas, devemos ser solidárias umas com as outras, está bem? Pronto, a Ninha está a passar um... A vida prega-nos umas partidas muito más e ela, coitadinha, está a passar uma fase muito complicada. E por isso, não custa nada, mandámos uma beijola com um abracinho para ela. É um aconchegozinho, não estamos aí ao pé de cima, mas olha, é um aconchegozinho, está bem, meu amor? Então, lá. Eu, agora, vou pôr aqui a minha máquina no ponto 1, vou cozer isto com o ponto normal, está bem? Ando cá, pegá-la. Então, rematem sempre no início, porque depois nós temos que virar e vamos fazer aqui um bocado de pressão, não é? Ai, tão boas que vocês são! Opa, sério, vocês são muito queridas. O meu ateliê está lindo! Está todo desarrumado-se! Só bem assiste esta semana e espereceu o fim do mundo em cuecas. Era eu a fazer saquinhos do enchimento das ovelhinhas e a Mafalda fazer o carnaval aqui de enchimento. Estão a ver? Muito fixe! Não foi? Ai, está a ver? Ó, Albina, que tão querido da sua parte! Pronto, se há ninhas que quiserem dizer o que é que se passou, esteja à vontade. Se quiserem, se eu vou falar connosco. Se não quiserem, não se preocupem, ninguém leva a mal. A gente só quer é que estejamos todas bem, tá? Todas lindas, tá? Pronto, então, eu já cozi, deixei aqui um pedacinho em cima para virar. E agora vou com a tesoura de zig-zag. Olha, eu não sei se vocês sabem, eu arranjei agora. Ah, tá bem! Estão só a ver a mim? Realmente, Sónia. Dã, tens que virar para as pessoas verem o que tu estás a fazer! Pois é, pois é. Mas é complicada a situação da alma. Aliás, todas nós na vida passamos por isso, enfim. Então, é assim. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou com a tesoura de zig-zag. Eu estava-vos a dizer que eu arranjei tesouras de zig-zag a 12 aéreos. 12 aéreos! Tá? Tenho ainda para vender 12 aéreos uma tesoura de zig-zag. Que ela corta a boeda bem. Que eu estava ali a experimentar uma e pronto. Se fosse uma unha. Percebem? Pronto. Então, assim que elas cortam bem. E vamos cortar isto aqui em toda a volta. Sem chegar à costura, tá? Esta ainda é a minha tesoura velhinha do Ikea. Mas como esses marotos já não fazem tesouras, a professora teve que ir arranjar tesouras a um preço justo. No Ikea eram a 8 euros, não é? Pronto. Estas são as 12. Que és uma tesoura, Luzia? Vou guardar-me a pedir. Vou guardar-me a pedir, Luzia. Pronto. Então, é assim. Eu já virei. Já vê? Ai, já cortei. Só lhes olhos dispararam-se. Meu Deus. Cortar aqui estas linhas. E aqui é a cabecinha da rapariga. Vamos virar, tá bem? Eu também, esta semana, já coloquei tecidos dos tecidos dos novos, que eu recebi aqueles efeitos de tuída, aqueles dos zigzags que fazem trabalhos bem, das giros. E o meu próximo trabalho, eu não sei se vocês vão gostar. Porque, assim, eu queria trabalhar. Vocês lembram-se onde passado eu fazer uma mala que tinha um coração e nhanhónha, nhanhónha, depois até dei e não sei o que, não sei o que. Pronto. E, então, eu vou fazer dentro desse efeito, não é o mesmo modelo, vou fazer um modelo novo. Porque agora usa-se muito aqueles modelos mais tiracol, uma coisa mais maneirinha para não andarmos lá com a meia casa, às costas, para ficamos contendinitos nos braços. Porque, se vocês forem como eu, a minha mala, eu não gosto de andar com malas grandes, a dança durava, mas tive de perder esse hábito. Porque depois temos uma mafalda que quer gordão boneco, um marido que depois, olha, guardei a minha carteira, é as chaves de casa do carro, do ateliê, da casa do halter, de tudo. Pronto, enfim. Perceba, serve de armazém. E, então, eu vou fazer uma malinha mais tiracolo. Não queria fazer assim muito grande. Imagina, tipo, uma folha A4. Pai, com uns 10 cm de largura. Mais coisa, menos coisa. Também não é preciso. Não é preciso ser uma coisa grande. E, possivelmente, vou utilizar alças em pele. Duram mais, não é? Fazer também... Lembram-se daquela situação... Daquela... Dessa mala que eu até tinha posto, este memê, a fazer um coração do lado fora. Não sei se vocês lembram. Mas eu quero vos ensinar ali uma técnica muito gira, tá? Que é... Vocês sabem fazer os feixes embutidos. Que a gente, às vezes, tem que virar para pôr o feixe do lado dentro. Não é? Temos que fazer aquela casinha onde vai entrar o feixe, etc, etc. E, então, o que é que nós fazemos? Vamos fazer essa situação. Vamos pôr um tecido lindo por trás. E, ainda a ver-se esse tecido, vamos pôr um coração também em memê. Vocês, quando virem, acho que vão gostar. Tá? Não vou complicar muito ali a situação. Mas acho que vai ficar um trabalho bonito. Que dá para todo o tipo de roupas. Não é preciso ser uma coisa grande. Porque o pessoal ainda é pobre. Muito pobre. E o pessoal pobre não consegue ter muito dinheiro na carteira. Não é? Pronto. Então, já tenho aqui a tirinha da nossa ovelha. Tá? Agora, vamos fazer assim. Vamos buscar as orelhas. As orelhas. Tenho as orelhas. Vou buscar a pequenininha de tesoura. E a tesoura. Pronto. Então, é assim. As orelhas vão aqui prontinhas. É só cortarem pelo risco. Ou ligeiramente dentro do risco, para não se ver o azulinho. Porque isto é esferográfico. Não é daquela que sai com o calor. Ah, atenção. Eu também já tenho canetas. Das que saem com o calor. As canetas mesmo para tecido. Uma caneta é 2,60 euros. Duas canetas sem paus. Ah, por ser é uma máquina. Pode ser? O que é que vocês acham? Muito, 5 euros. Ah, e esta semana recebi ganga. Ainda não mostrei. E recebi um tecido muito chique para casar muito bem com o agar. Pronto. Então, é assim. Estão a ver? Eu já cortei ali a ordinha. Mas vocês depois vão ver aqui estes estufos. Parece que a orelha está toda feia. Então, a gente pode fazer assim. Um corte de cabelo à rapariga. Para ela ficar bem tisquadinha, não é? Boa tarde, Ana Sofia. Estão a ver? Ah, se vocês fizerem assim um corte de cabelo, ficamos com a rapariga assim com a orelha toda bem aparadinha. Percebem? Aqui também vai o nosso curso de cabeleireiras. Tosquizei, tosquizei, tosquiadoras, tosquiadoras. Ai, que vergonha. Eu trabalho num veterinário, não sei dizer, tosquiadora. Pronto. Então, porque, é assim, este, eu acho que este se chama carpeleo. Sabem que ele depois desfile. Ele é feito num tecido, numa base. Com cinco paus do quintal. Olha, se forem uns paus bonitos, a gente arranja sempre onde pôr os paus. Esta margarida. Olha, se é uma brincalhona. Já vi que sim. É muito brincalhona. Esta margarida é uma brincalhona. Pronto. Estão a ver? Também já fiz aqui a desquiar esta orelhita. Temos as duas orelhitas feitas. Agora vamos fazer assim. Vamos já encher a cabecinha da ovelha. Não é preciso ficar assim muito gorda. Ou seja, fazem como quiserem. Se quiserem calças de uma ovelha magrinha, raquítica, façam magrinhas. Que gerem mais gorda-bota, um bocadinho mais. Deixa-me ir aqui buscar o meu. Enchimento. Fiz-te esta semana. Foi aqui a festa de enchimento. Porque depois a mafalda dizia. Ah mãe, só quero um bocadinho. É só um bocadinho. É só um bocadinho para pôr ali, mãe. Porque o bocadinho dela é uma festa de enchimento aqui dentro. Então, aqui dentro vamos só pôr. Não é preciso pôr muito. É assim, claro. Eu mandei a todas uma média de 40 gramas de enchimento. Porque eu tive a pesar a coisa toda e não é preciso mais. Mas, mesmo para o corpo da ovelhinha, para tudo. Tá? Mas, se vocês acharem que é preciso mais um bocadinho, olhem fofinhas. Ou vocês têm aí, ou então... Mas, isto também é uma coisa que é barata. Isto é à volta dos 6 euros o quilo. Mas, não preciso comprar o quilo. É que sou louca. Chega ali ao armazém, compro 2 quilos disto. Porque vou fazer 15 bonecas. E não sei quanto é que vão gastar nas bonecas. Mas, pronto. Enfim. É loucura. Não se estraiga. Ah. Estão a ver? Só depois assim um pedacinho. A rapariga já está assim com a carita gorducha. Estão a ver? Vou mostrar aqui assim mais. Estão a ver? Ela já está assim mais gorda. Também não é preciso encherem muito mais. Ela está fofinha. Estão a ver? Está fofinha. Mas, conseguimos que ela esteja toda... Agora, é assim. Aqui em cima, se vocês quiserem, podem dar um pontinho. Gente, tá. Ora. Ah, tá. Temos que substituir-me ao fim de terro. Estão aqui a fazer um ao fim de terro todo joli. E tenho ali um belhote. Só com 300 mil anos do século passado. Vou fazer uma ovelha branca e uma preta para mim. Percebem? Não, Lídia. É só cortar. Sabe porquê? Porque foi o que eu achei que era muito fácil estas orelhinhas. Porque nós pomos entre telas dupla face para colar um tecido ao outro. E como aquilo está bem passadinho, depois é só cortar em cima do risco. Está a ver a coisa? É bem fácil. Eu vou só dar ali um pontinho na cabeça da rapariga. Aqui em cima. Aqui um pontinho invisível. Mesmo que não seja invisível, quando a gente puser o capachinho aqui à rapariga, depois também não se vai notar. Olha, eu naquela que eu fiz, eu tinha ali um botãozinho que dizia ao fim de terro. E eu até perguntei, porque a gente às vezes faz encomendas aqui e ali e lá e dão-nos sempre um miminho. Há lojas que mandam um miminho. E aquilo foi um miminho que eu recebi. Eu até perguntei a uma loja se tinha sido ela que mandou aquilo, mas não foi. Porque se tivesse sido ela também tinha mandado esse botãozinho para vocês. Mas olhem, se vocês arranjarem, se uma coisa gira, eu não vou pôr esse botãozinho. Então vou fazer aqui uma mariquice na minha ovelha para vocês perceberem que não é preciso o botão. Podem pôr outra coisa qualquer. Fique-se. Pronto. Então, já que saí aqui a cabeça da rapariga. Estão vendo? E agora vamos fazer assim. Com cola quente, quem não tiver pode fazer com cola bloco. É igual. Aqui, para a minha aula, dá-me mais jeito a cola quente porque é muito mais rápido. Agora, vou ter que esperar que ela aqueça. Vão perceber? É muito mais rápido, mas vou ter que esperar que ela aqueça. Vamos pôr aqui na parte de cima só um bocadinho de cola e só vamos colar aqui a parte de cima. Estão a ver? Só ali em cima é que a gente vai. Claro, que é para esta parte da orelhinha ficar aberta. E se aqui a minha cola abre, se ela... Não é preciso... Ah, não é preciso cozer. Então é assim. A orelhinha. Só vou aqui esperar que a minha cola... Que ela aqueça. Aquece, menina. Vá, vinde. Só para pôr aqui um bocadinho. Faz boicinho. Faz cara de valar. Sabe o que é fazer cara de valar? Vou-vos explicar. A Mafalda, quando quer alguma coisa, comece... Ah, mas valar, valar. E aqui a Bia já lembrou-se de criar um gato. Não sei porquê, lembrou-se. Eu disse à Mafalda, eu não vou pôr gato sem casa. Ah, pede ao pai, pede ao pai. Está bem? Pedes ao pai. Ah, mas tens de fazer cara de valar. Eu, cara de valar. Sim, tens de fazer assim. Porque é cara de valar. Rui Ferreira, boa tarde. Ó, vê se eu consigo colar aqui a orelhinha da rabadiga. Pronto. Estão a ver? É só assim um pedacinho em cima. E ela fica assim. É muito fácil. Só isto. Tá? Fazendo a outra. Vim aqui um pedaço do lado do linho. Tá? Um pedacinho e só colamos aqui em cima. A cola de lá. Agora vou... E agora vamos pôr aqui dentro um pedacinho de cola. E assentar a orelhinha aqui neste bico. Aqui da cabecinha. Podem pôr mais para fora, mais para baixo. Eu acho que ela assim fica fofinha. Tá? Assim. E botar ali assim. Só porque está. Que isto tem aqui um bocado de cola. Que saiu para fora. Estão a ver? Estão para aí. Fica ali com a ciclo ornita. E agora vamos cortar ali o tofilho. Se assiste. Não comece para ali a deitar. Alô! Onde é que está o tofilho? Vamos já ou não? Está pronto. Este tofilho em forma de... De nuvem. Agora estão aqui a cortar lenha aqui perto. Com uma autosserra. E vocês devem estar a ouvir o valor. Pronto. E assim. Cortem o tofinho. Mais ou menos. Espeço uma nuvenzinha. Que vai aqui desenhada no vosso... No pelozinho. Pronto. É só cortar. Depois de parar ali o cabelito. Para não ficar com a franja. Se mal feita. Olá, Sônia Mardinho. Boa tarde. Assim. Pronto. Já cortei. Estão a ver? Ali assim em forma de nuvenzinha. E agora vamos colocar aqui assim em cima. Estão a ver? Assim. Está? Aqui também não é preciso muita cola. Se vocês acharem que é preciso um bocadinho mais. Mas eu acho que não há necessidade de estarmos a encher isto aqui com cola. Isto é só uma gracinha. Estão a ver? Está nice? Se vocês acharem que devem depois aqui aparar um bocado o pelezito. Claro que o podem fazer, não é? Porque foi o que eu disse ainda há pouco. Isto tem tendência ao pelezito a ficar... Não fazer o efeito que a gente quer, não é? Não fica recortado. Deixa eu só pôr aqui um bocadinho. Ali é de... Isto não é preciso a gente abusar da cola. Vão a ver? Agora eu vou pôr de lado e vamos fazer outra parte. Vou desligar a minha cola. E vamos começar aqui na albarba. Olha, a albarba tem estes dois tecidos. E tem os bolsinhos. Está? Os bolsinhos. Então é assim. Eu vou por acaso aqui esta fita e é o que eu vou pôr. Mas eu a vocês mandei-vos a fita de franjinha. Pronto. Então vocês com a franjinha, aqui nesta peça... Acho que isto tem a ver se direito, acho eu. Então é assim. Vocês aqui nesta peça, ali em cima, vão dar um pontinho ali na franjinha. E depois cozem o forro por cima, tá? É só isso. Tá? Fazer isso nas duas. Podem fazer à batuteira, como eu, que é fazer logo toda uma vez só. Remarquem. Isto é feito ao valor do calcador. Depois já fiz nesta. Estão ouvindo bem? Acham que a imagem estava assim. Onde é que está o forro? Olá? Agora estava aqui. Smils. Ok. O forro. Vou pôr a outra por cima. E bora lá. Vou fumar até no início e no fim. Estou esticado por vinho e maravilhoso, tá? O que é que tu desenfiaste, máquina? Não há condição. Ah, eu percebi tudo. Está percebido. Sim, senhora. Sim, senhora. Olha, então, bora lá. Olha o valor do calcador. Agora, vou só cortar aqui este excesso, que está aqui, as linhas. E agora, ou seja, estão a ver? Agora vamos manter ali a rendinha para baixo. Vamos fazer assim e fazer um pês-pontezinho ali em cima. Vocês podem fazer o pês-ponto e depois cozer logo isto tudo à volta. Pelo menos à beirinha, só para isto ficar agarrado. Porque é como eu vos estava a dizer. Não me levem a mal, desde que sinto ser muito fraquinho este forro, tá? Porque eu ainda tentei com o outro mais forte. Porque isto é pano cru e não pano cru mais grosso. Mas acho que depois isto à alvarda, em vez de cair para cima do bonequinho, ela ia ficar muito empinada. E também, como isto é só para um forrozinho, uma coisa pequenina, não haver necessidade de estarmos ali a exagerar. Então, eu vou fazer aqui um pês-pontezinho assim à beirinha. E aproveito, cozem toda a volta que é para o forro não sair. Olha, Sr. Rui, nós não temos loja. Isto é um ateliê onde eu faço vendas ao meio. Não é com loja, tá? Estão a ver? Ou seja, fiz uma costurinha assim à volta, que é para ela ficar a perradita, tá? Será que é ali a minha lente? Vou só limpar a lente aqui do telefone, desculpem-me. Ah, realmente, faz a sua diferença, não é? É dos cremes, uma pessoa que põe creme para ficar bonita, olha, e depois dá nisto. Vamos aqui ao outro bolsinho, fazer a mesma coisa. Virar. Mantém a fitinha para cima do vermelho, estão a ver? Fazer-te aqui o pês-pontezinho. Está um bocadinho melhor, está? Porque, só ver o que é, nós não andamos com o telefone assim, não é? E depois basta termos pôr creme, ou mesmo até a nossa transpiração. Como a lente, a câmara, é logo ali naquela zona, fica sempre baça. Agora vocês vão ver as minhas ruas todas. Até aqui estava o meio rosto, já vai conseguir ver as minhas ruas todas. Agora, vou receber uma visita. Eu vou receber as minhas ruas todas. Bom bom. Ah, é um beijinho. Hum, mais boa, pia. É minha dica, minha pastixa. Olá meninas Se achaste aqui no calor, diz Sabes que o meu termostato está meio avariado Então, depois do piripá que me deu ontem, credo Então agora já tenho os bolsinhos feitos Vamos colocar o bolsinho aqui em cima Do tecido maior, aqui na bordinha Um de cada lado com alfinetes Pomos o forro cozido, pusemos o forro por cima Cozemos em toda a volta e aqui neste meio Deixamos um pedacinho aberto, tá? Eu já mostro Estás fechando? Ai meu Deus! Nossa senhora! Você vem de pink hoje Eu pensei que tu estavas de pink e vinha de pink Vinha de pink Só que depois estava ali a fazer reflexo E tive de tirar Agora estou de zua Exatamente bonita Lindíssima Ainda como ao sol em dias de chuva As tuas meninas estão a gostar de ao fim de ver Eu acho que sim Olá Patrícia, está a Margarida a dizer-te Olá Margarida Ah não, eu não estou com frio Isto aqui, se vocês soubessem o que é isto Isto aqui são restos de tinta Quando andei aqui a pintar o ateliê Não é que é? Sou a minha placa Não sou Meu Deus Se eu estivesse em casa Estava emburrada lá no sofá Ou na cama emburrada a dormir Mas pronto Se eu estivesse lá Sei que me empuxava de lado com as orelhas Eu me empuxava de orelha Então vai Estão a ver o que eu disse? Então vamos colocar um bolso de cada lado Este e aquele E agora por cima Vamos pôr este Que é o forro Vamos cozer em toda a volta Pode ser meio calcador E aqui nesta zona lateral Vamos deixar uns 3, 4 centímetros Porque sempre podemos virar, tá? Bué difícil Bués de difícil Também está boa? Meu Apolo Tá fixe Meu Apolo é aquela máquina Que este é trazido o Apolo? Olha, era uma festa Estás a ver? Então O Apolo O Apolo é um labrador Que foi rescatado Que é bué de lindo Meigo Super meigo E aquele cão que é assim doce Pronto E só dá vontade De estar ao pé dela Dá beijinhos 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 Olá Thelma Boa tarde A Thelma do Canais Artes Não se esqueçam de ver Que a Thelma faz direto aos meus Está às 8h30 Ela tem muitos tecidos Tem tecidos próprios Tem marcas novas Ela tem coisas muito giras Tá? Tá? Eu estou a fazer isto ao volante Meio calcador Se calhar logo tem que sair de casa Apigentar-se Não vai me dar travadinho em casa Tenho que ir a rejar as ideias Ai que estúpido Vais para um quadrado de Milka? Mas olha Minha Patrícia Que é bonito É Eu pedi a ela Para me trazer chocolates Porque se eu tivesse aqui Alguma quebra de tensão Que é normal Acontece-me Quando eu ando a tomar Estes medicamentos Tenho bem quebra de tensão Atenção Traz meus chocolates Ela é tão fofinha Traz meus chocolates Ela queira uma tablet Mas podes comer Que as meninas deixam Olha Podes comer um primeiro Por mim Um amarelo Pela Mafalda Porque não há pinca Mafalda sabe Que eu tenho aqui isto Até vim à casa Ela está aí Não Está em casa Está em casa Agora está numa pessoa Que está na tablet 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 E não chega E depois diz-me Chega assim Oh mãe Eu queria ver o resto Daquele vídeo Ah O Sr. Rui Ferreira Está a partilhar O meu directo Com colegas Do Hospital da Luz Muito obrigado Sr. Rui Muito obrigado Agradeço-me muito O Hospital da Luz Que é o Hospital Das Pessoas Do Benfica Também Estou brincando Temos que arranjar O Hospital da Luz Aqui para a Leiria E não achas Vamos ter uma CUFA Aqui em Leiria Ou já temos Uma clínica da CUFA Mas também é só uma clínica Vou-te estabilizar isto tudo Olha O que tu vais fazer Patrícia e Marisa Eu não posso Ficar aqui quietinha Posso ajudar A fazer Pelo menos Alguma coisa Encher Encher A mamé Não é que Eu só fiz a cabeça Da mamé Queres encher o quê? Mas fazes Como a mamafalda Vamos a fazer Saquinhos Aqui de enchimento Era aqui a festa Dos flocos Agora eu vou virar Ou seja Eu cortei um pouquinho Com a tesoura de zigzag Na parte redonda Vamos virar Espagar rebanhos Vocês o quê? Foi o tanto quito Que eu fiz Ou seja De um rebanho De ovelhas Ana Lameira Lopes Boa tarde Olha A Luzia diz Estás dieta Estás dieta o quê? Estás sempre dieta A Luzia Menos Quanto estás dieta? Na parte redonda É o que eu tenho mais Nem posso Despedir É isso Não Até pico Eu não vi café Sonia Então beba Tem a manica Tens manica Do café Tens açúcar Tens pauzinhos Para mexer Eu já fui comprar Pauzinhos Para mexer Por isso Podes mexer Ali à vontade Deixei uma carro Atrás Do teu O meu está ali Em casa Deixei lá Atrás Do teu Pronto Então temos A alvaro da feita Eu decidi Na minha Não fazer Presponto Em toda a volta Mas fiz um É assim senhor Alguém Alguém A servida Um café Como Como é que Vais mandar Café Com as meninas Elas vêm cá A beber Podem vir todas Estão todas Convidadas Eu vou buscar Uma paula Então o senhor Rui já trabalhou Que ela iria Pelo que eu percebi Pelo que eu percebi Então vai Ter o que eu estava a dizer Vamos só fazer Aqui um Pespontinho Pequeninho Aqui Só entre os bolsos E aproveitamos E fechamos O pedacinho Que fechamos aberto Tá Olha A Rosário Só sorri Oh Rosário Você não venha Para cá Quando cá Chega Já não tem nada Que nós comemos tudo Somos muito ambunas Eu vou buscar Olha a Patrícia A Patrícia É uma fofinha Para buscar Passei para as meninas Ai O senhor Rui trabalhou No hospital Bem no início Olha a Luzia Se calhar Tu conheces O senhor Rui Que a Luzia Matos Também trabalha No hospital No hospício Como ela diz Que engraçado Só que é raro Ter senhores Aqui numa direta Mas eu fico Muito satisfeita Não é Por acaso Agir Não é raro A ver aqui Senhoras Exatamente Olha Mas fico Muito agradecida Pronto Então eu estou aqui A cortar As linhas Todas Estão para aqui A mais O que é que tu queres fazer? Não está com qualquer coisa Para ter muito Agora estás aqui Agora está para mim Pronto Estão a ver? Então é só Respontei Daqui Até ali E daqui Até ali Não dei a volta Ali ao bolsinho Está bem? Muito bem Ah Também é psiquiatra O senhor é psiquiatra Olha Hoje precisava De uma psiquiatra Bem que eu precisava Meu Deus Os meus ataques Pânico Ontem voltaram Então eu estava A sido até mal Mas só Acho que estou melhorzinha Tinha lá o meu SOS Não A Luzia É É Enfermeira Na Na cardiologia Do hospital De Leiria Mas é Aquelas pessoas Muito Fofinhas Muito fofinhas Olha E está ela Ai A psiquiatra Já há 36 anos Olha Então deve-me estar A achar que eu sou doida Porque eu só falo Desparados aqui Está a ver Mas não tenho nada Contra os psiquiatras Muito pelo Contrário Quando eu andei Mesmo muito mal Eu pedi para ir a um psiquiatra Porque queria me levar Para um psicólogo Eu disse que não queria ir para um psicólogo Eu queria ir para um psiquiatra Porque o psiquiatra É que tinha habilitações Suficientes Para me ouvir E para me dedicar E para seguir o meu problema Por isso Estou a achar o senhor Estou a achar o senhor Muito simpático Estás a ver Estás a fazer conversa Conosco Eu também tenho um senhor Que está lá em baixo No algarve Que é o Martinho E o Martinho também Sabe costurar Muito bem Olha Mas houve um Ai tão bonita Houve uma vez Eu fiz um workshop Foi dos primeiros workshops Que eu fiz E eu tinha lá Um senhor Ai vai Ana Luísa Agora me mataste Acho que ele aqui Vai arranjar vários pacientes Tadinho A senhora dá a ser um querido Mas a primeira O primeiro senhor Que eu dei um workshop Tinha um senhor no workshop Ele era polícia Da PSP E acho que foi a mulher Que me mandou lá Porque a mulher Não conseguia costurar Então disse Olha vais tu Vais tu costurar por mim Ai já fez buscar a tampita Já achei que fazer Então agora é isso Vamos buscar esta peça Olha Alice Boa está Vamos buscar esta peça E vamos marcar Aqui o meio Em cima e em baixo E aqui nas laterais também Que é para a coisa Ficar certinho Esta peça Dá-me uma dor de cabeça Até eu ter isto Mesmo centradinho E para Porque assim Eu vou-vos explicar Estas são duas peças Com áreas diferentes Mas tenho que ter O mesmo perímetro Ou seja Ficaram todas Tenho Tenho ataques de pânico Já estão controlados Estou medicada Olha aqui O meu consultor online Tadinho O pai Ele está a ser tão querido Tenho ataques de pânico Estou controlada Tenho Tomo medicação Todos os dias Tomo a peroxetina Todos os dias de manhã Um comprimido E tomo Meio comprimido Trito e com a Meio para dormir Mas não sei o que é que se passou Ontem Depois de almoço Comecei a sentir Assim tipo Uma vontade de ir dormir E dormir Assim muito cansada Pensei Ah estou com uma moleza Daquelas Até que Depois Assim ao final do ataque Começo a sentir Aquela sensação De ataque De pânico Mas não foi muito forte Mas não foi muito forte Não foi muito forte Anafranil Não sei como é que chama aquilo Sei que a médica Receitou-me A peroxetina E toma A peroxetina Todos os dias de manhã Um comprimido Toma O tritipum Também não sei qual é o nome Do princípio ativo É tritipum Toma à noite Meio comprimido E tomem S ou S O chanax Mas o tritipum Pode ser De 50 De 100 De 120 De 150 De 150 Mas acho que como é de 100 No tritipum Portanto É só o que eu tomo E então ontem Tive que tomar Um chanax Para Para eu ficar mais calma Efectivamente Fiquei mais calma Consegui dormir Mas tinha aquelas coisas Daquele calor Hoje o menino Acordei toda Até os pés Estavam transpirados E eu vantei E falei assim Vou tomar banho Estou bem medicada Ai obrigada Obrigada Pode Mas isto Eu acho que houve aqui Ou foi um excesso de cansaço Ou qualquer coisa Sabe porquê Senhor Rui Porque olha Infelizmente Fez agora um ano Que a minha mãe faleceu E eu vou muito abaixo E eu Até me admiro Depois desta situação Eu não tomei Já na acus Numa tive a minha medicação Toda Toda Enquanto Durante esse processo Todo E nunca Foi preciso alterar nada Está a ver Por isso Eu não sei O que é que se passou Aqui foi um descontrole Qualquer Enfim Mas eu acho que agora Estou melhor E até decidi Vim dar esta aula Que era para eu Estar assim A relaxar Estou fofinho Olha Já estou a gostar Muito Está a ver Estou querido Já estou a gostar Muito Para onde? Não é que a Tica Xana pode ir Queres ir para onde? Não é que a Tica Hum? Eu acho que é mentira Já achei os meios todos Olha Estas meus sentimentos Para si Está bem Senhor Pois Estou a falar Para você Estou a fazer uma pessoa Bem para me dar Não é Dois beijinhos Vês? Dá dois beijinhos A Patrícia Ah mas bem Não me dá dois beijinhos Vá Senta aqui Pois Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Com estas situações Mas o homem Está tudo bem Lá para a sua casa Está E por si Por sua casa Deixei lá o seu carro O meu carro Não foi? Olha Tens que pagar o parquímetro Está bem Eu já vou pagar Está Porque ali em casa do meu pai A casa é dele Mas eu é que Pago Eu é que Recebo Os honorários Dos parquímetros Está Pois E a costura Também faz bem Então agora O que é que eu fiz? Vamos lá continuar Arranjei Achei o meio Ali Aqui Ou seja Os meios E nesta peça também Nesta compridinha Porque uma é a parte De cima da ovinha E a outra é a parte De baixo Está Ou seja São duas peças Totalmente diferentes Mas têm o mesmo Perímetro Ou seja Elas Elas Estão São diferentes Têm Tamanhos diferentes Mas a linha Em toda a volta É o mesmo Volupro Se não Faltava de cida Em algum lado Então vamos começar Assim Com esta parte Mais estreita Vai ter que encaixar Aqui no meio Da parte mais larga Da pecinha Do meimento Ou seja O meio dessa Tem que bater com este Vou pôr aqui Um infinito Aqui E vamos já Deste lado Fazer a mesma coisa Eu vou mostrar Porque vocês podem Não estar A perceber Está Opa Eu tive que baixar A cortina Porque bate-me aqui Muita luz de frente E depois eu fico assim Nunca se vai Com as pessoas Estão a ver O que eu fiz Fechas Só com o outro Ah ok Vou falar com ela Obrigada Obrigada Sim senhora Pronto Então Vamos Aqui Achar O meio Desta mais compridinha Vai bater Na parte mais larga Aqui Do meimento Estão a perceber Tanto de um lado Como do outro Estão a ver O que eu fiz ali Meio com meio E agora Vamos começar a cozer Atenção Aquilo que eu disse De início Em vez de cozermos Nós nos vamos guiar Pelo pelo Vamos nos guiar Aqui Pelo tecido Percebem Pronto Então vamos guiar Devagarinho Vamos costurar Um ao outro Assim E tem que ver Que este meio Aqui desta Também tem que bater Nesta Ou seja São os quartos Por isso Podem também Pôr já lá Um alfimitito E vamos cozer Em toda a volta E depois Deixamos um espacinho Para virar Onde vocês quiserem Tá Eu consegui Juntar De um lado e do outro Assim Estão a ver o que eu fiz? Ou seja, juntei a mais larga na mais estreita A mais larga do linha lentejano Juntei com o meio da mais estreita E o meio do mais estreito Do linha lentejano Na mais larga do meio meio Agora, eu vou fazer tudo à volta Mas vamos deixar um pedacinho para virar Onde vos for o mais favorável Porque mesmo depois Nós para fazermos essa costura à mão Também se faz bem Pode inferir isto ao valor do calcador Ou a meio do calcador É igual Pode ir diretamente em cima das mensagens Sim Então, eu vou começar Eu vou fazer o valor do calcador Está bem? E vão ajustando lentamente Um tecido com o outro Mesmo aqui nas curvinhas Com muito Ai, Maria Jesus Hoje estou a fazer a ovelhinha O alfimeteiro da ovelhinha Isaac Cunha Vidal Não tinha dado boa tarde Adelina, aqui Também não lhe dei boa tarde Estou a ver Eu hoje estou muito olhando O alfimeteiro da ovelhinha Nem a menos Nem a mais E não houver preguinhas Porque olhem que eu Tive horas a testar isto E a coisa está a fossem ir na lenha Está mesmo aqui Mesmo direitinho Ou seja Os meios estão mesmo a bater certinhos Porque se nós agarrarmos Sempre Todos os meios Tanto na longitudinal Como na horizontal Na horizontal E na altura Pronto Na vertical Se fizermos todos os meios Uns com os outros Isto vai dar certinho Está bem? Não servei a guida Entrou sem dizer boa tarde Está desculpa Não faz Eu não fico triste Vocês aqui puxem O polinho do meme Para dentro Para vocês conseguirem ver Que estão a conseguir fazer A volta toda certinha Aqui está Nossa, espera-se no número 8 Hã? O número 8 Pois? Pois pronto, ok Bora lá Siga pelo link Mas é fácil Pois é Mas aqui não se muda Mas quem é que disse assim? Tão a perceber que eu não estou a fazer Já não falta muito para termos o meme O meme é acabado Isto faz bem Faz-te no instante Vão ver agora Este meio Vou tê-lo certinho Porque se nós cosermos isto desta maneira Aos que Quartos Neste caso Um quarto Mais um quarto Mais um quarto Temos aqui um T4 Um 4 quartos Mas verei que isto Isto tem toda a razão de ser Isto que aqui está É mais pura verdade Também acho que sim Mas é mesmo Mas por exemplo É malusia Eu também nem disse-me isso Ai que ele não gosta O meu pai não gosta de chocolate Ele só prova Ele só prova Acho que ele vinha a comer Quix Eu queria um pinto Uma cor de rosa Não é como o meu pai diz Um pinto É paciência este trabalho Mas faz-te bem A parte mais Não é meu É da Sónia É meu não E não é teu Não te o paguei Nem vais pagar Não te o paguei Por isso ainda é teu Hoje a Sónia tem O pai de um lado E a irmã A mãe guardava A mãe guardava Minha mãe comprava Beio de chocolate Eu já me esqueci A árvore Tiveste uma visita Não A árvore Está a dar flores Está a dar flores Pois está Está maravilhoso Já vi É uma árvore especial Nós temos uma árvore especial Que é a Olha As tuas As tuas Alunas estão de sair embora Tinhas 90 Com 79 Mas porquê? Para um carnaval Não Porque é assim Porque elas estão a pensar Que por eu estar aqui De um lado E o teu pai do outro Tu não dás atenção a elas Mas é mentira Que ela está a gostar Para todas vocês Não é para mim Nem é para mim Nem é para mim Nem é para o avô Antônio Nada Zero É para vocês Meus amores Só que esta costura É um trabalho de paciência E esta costura Isto tem que bater certinho Uma com a outra Eu já vos disse Que são duas peças Diferentes E elas têm que bater certas Uma com a outra Ou seja Já costurem toda à volta Se é que eu couço assim Mas eu sei que para onde esperamos As boas ficam cá Olha Vou comer uns melees Não é? A Luzia tem razão O que? As boas ficam cá Exato Pois A Dona Maria de Jus Diz Diz que no dela está a 93 Mas agora estão só a 86 Mas já voltaram Já voltaram Eu acho que elas foram fazer umas receitas E uns tópicos Para logo à noite É tudo para o carnaval Nunca gostei do carnaval Mas pronto Eu tenho que fazer dois fatos de carnaval este ano Ó Sr. Rui Pode voltar sempre Ah é sempre bem vindo Sr. Rui Dr. Rui Dr. Rui Exatamente Muito obrigada Muito obrigada pela sua dica Tem toda a lógica sim Tem sim senhora Bom trabalho no hospital Então é assim O que é que eu fiz? Eu cozinho toda à volta Porque isto estava a bater tudo certinho Estão a ver? E agora Vou descozer aqui um bocadinho Nesta parte mais direita Tá? Que é para poder virar Pá Isto de comer Chocolate Com Com o aparelho na boca É muito bom O Dr. Rui está na luz Ah hoje tivemos aqui um médico a assistir a nossa aula Sim Sra. Rui Sra. Doutor Se eu precisar Eu vou à luz Até porque eu sou benfica e isto ainda vou lá ver o meu estágio Pronto vai começar o problema agora Não é bom ser do benfica Não me interessa nada que sejas do benfica Mas eu sou do benfica Olha Olha o meu pai está aqui Sabes o que é que ele diz? Sim Vou-te explicar O meu pai sempre foi suportinguista Desde pequenino Sempre Sim O meu irmão desde pequeno que foi portista A minha mãe Por Solidária Com o meu irmão Que era o mais pequenito Não era? Sim Também era portista Sim E eu sou benficista Sim Nunca dentro de nossa casa Nunca O meu pai está aqui e não me deixa mentir Mas tu estás sempre a tempo de mudar O meu pai nunca influenciou nenhum dos filhos Ai agradeço Sra. Doutor Rui O meu pai nunca influenciou nenhum dos filhos a ser de um clube ou de outro Independentemente dele ser suportinguista Nunca Ok Mas Nunca tivemos guerras dentro de casa Sim Mas eu também não vou ter guerras contigo agora Eu vou passar para o lado do teu pai Porque eu estou de acordo com o teu pai Agora eu vamos que a testura zig-zag Vamos cortar aqui as partes redondinhas Que eu pisto para escondirar Isso é um trabalho de paciência É Isso é um trabalho de paciência É É um Realmente é porque eu pisto mal Agora Não, não Eu tinha isto feito lá em casa já Portanto A partir da foda de 2014 Sim senhor Doutor Rui Eu sou seguida no hospital aqui por dia Pela Doutora Margarida Embora ela já me tenha dado a volta do hospital Mas qualquer coisa também vou falar no instante A Doutora Margarida sempre foi muito ansiosa aqui Os vermelhos E ao contrário do que as pessoas pensam Que os psiquiatras São médicos para os malucos É muito mentira Porque eu adorei estar na minha primeira consulta Com a Doutora Margarida Que ela foi super atenciosa E às vezes é isso que nos falta Temos alguém que nos ouça Agora vejo-me o que é Que era Ah Mas eu já estou isto Aqui vai chegar Não pode ser Pronto Então eu já cortei E agora vamos virar Já estou neste O meu pai adora isso Ele faz coleção de pacotes de açúcar Se não estás a ver Eu comecei isto em 2000 e Quantos pacotes tem? Milhares Aqui Aqui era para o coleção Isto é para o coleção Milhares E depois faço assim O meu pai é o homem das coleções Olha o meu pai Que eu me conheço Ele fez coleção De De Calenários de bolso Antigamente havia Calenários de bolso E o meu pai era tipógrafo E eram lá feitos da tipografia Então ele fazia Fazia coleção de Calenários de bolso Depois também fez Canetas De moedas antigas Tem muitas E moedas Tem algumas colecionáveis Que eu comprava Fósforos Caixas de fósforos Tem milhares Que a minha mãe só dizia um dia Só que eu incendi a minha casa Estar tudo Pronto E agora faz Faz de canetas Esferográficas E faz de pacotes de açúcar Estão a ver O corpinho da nossa menina Agora vamos encher Eu deixo-lhe um pedacinho Vamos encher Assim não há necessidade De encher isto com muito Desde que ela fique Assim tipo Redondinha Não é preciso ficar rija Porque depois rija Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Oh Patrícia O meu pai tem coleções Deste Calenários de bolso Não, não Não Desta coleção Dos pacotes de açúcar Tem centenas 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 Agora mandem vir esta Por exemplo Os 15 mandamentos Da Cortesia Blanca Isto é de 2005 Mandem vir Um dos poucos Deste ano E depois ele faz Ele não faz moedas correntes Não faz só moedas antigas Nós temos uma moeda Não gosto Foi a avó do meu pai Então foi um investimento Bom investimento Foi a avó do meu pai Que achou Há muitos anos Dentro Do espaço Ou seja Dentro das muralhas Do Castelo Leiria E é um brasão De De Prata E nós temos ali Aquilo dá para perceber Oh Patrícia Eu estou bem assim Só quero um bocadinho Um foquinho Onde é que está o foco? Não é esse Não está aí Outro aberto Só um bocadito Chega mais Não Mais Semítica Então é um bocadinho E então Essa moeda Nós temos essa moeda Que é uma moeda Muito antiga Que eu quando andava na escola Uma vez levei A um professor de história Para ele dizer Que ele era arqueólogo E ele disse Que aquilo é uma moeda Do tempo dos cruzados Mas que é um brasão Em prata E eu nunca consegui Perceber O valor dela Porque se calhar Somos Somos ricos E não sabemos Não é António? Pois a gente tem aquilo Tem-nos esse brasão Temos um brasão de prata Da altura dos cruzados Está-se um bocado amassado Mas dá para perceber Um cêntimo E tem ali Um cêntimo E que eu achei Que está cheio de farrujo É isso Não, mas o meu pai É muitas coleções Ele faz coleções A sério Doar de três vezes Vocês nem imaginam Estão a ver Assim, não é preciso Encherem muito mais Isto não tem que ficar Gordo, gordo, gordo Estão a ver o corpinho Da nossa mamãe? É verdade Maria Jesus É verdade Mas ainda há pouco Eu estava a dizer Que eu quando tive A última vez Que eu estive Muito mal Muito mal mesmo Eu estava a ter Ataques De pânico Sei lá Três em três minutos Era desde o transpirar Parecia que Não havia Mais água No meu corpo E a seguir Estava geladinha Com frio A tremer A tremer A tremer E o coração Se ir-me pela boca Desde esses últimos Ataques Que eu é que quis Ir para um psiquiatra No entanto Perguntaram Uma Maria Mas não quer dizer Não sou um psicólogo Não Para mim Um psicólogo Como eu tenho Boas amigas Do coração E muito fofinhas Um psicólogo Para mim Trabalhava ali Como o meu marido Era tipo um psicólogo Os meus pais Porque eles sabem A minha história E eles ouviam E era mais Assim que eu tinha Um psicólogo E até eu preferi Mesmo Ir a um psiquiatra E por acaso Apanhei uma psiquiatra Maravilhosa Foi muito fixe Comigo Super atenciosa Ouvi-me Porque fez-me 500 mil perguntas Foi mesmo Muito querida E graças a Deus E graças a ela Principalmente Que a coisa Teve Isto já Mais Uma falda Era bebê Uma falda Devia ter Um ano e meio Ainda Devia ter um ano e meio Quando isso me deu Porque também Andei quase Uma semana inteira Sem dormir Porque ela chorava Muito com cólicas E foi tudo Aquele turbilhão Mas foi muito complicado Pronto Então Já está aqui Quezido Estão a ver O cor Da nossa Cachopa Tá Exato Exato Mas pronto Isso nos chocolates Não sei para que é Hum Ah deixa Está que eu já os colo Então Isto está no ano Agora Temos aqui A nossa Cachopa Vamos colar A cabecinha Da cachopa Aqui Um bocadinho Cola quente Aqui atrás E vamos botar ali Qual é o nome Da nossa memê Não sei Eu sou fã Da Olivia Mas Olivia Para mim é toda Olivia Mas pronto Eu gosto de memé Memé Pronto É memé É uma falda Que lhe chamaram Ovelhas soné Também é gira Bom Agora aqui Ao barba Vamos fazer assim Vamos Só assim Dobrá-la a meio Para saber mais ou menos Onde é que é o meio E vamos só pôr Duas tirinhas De Uma de cada lado Pai é um centímetro Do meio Assim de cola Ficou sem dar O que pai? É que ele não apanha aqui Ele apanha Um pestaneta E vamos colar Aqui assim A meio do corpo Da rapariga Ao bardazinha Está? Estão a ver? A rapariga Está a nascer Agora Vamos às pernas As pernas Vamos pôr uma Aqui assim Com cola Aqui nas pernas Eu aconselho Mesmo a pôr em cola Aqui Estão a ver? Põe ali E tem que carregar Um bocadinho Porque Como ela tem Estas laterais Não é? O que tem que assentar No corpo da ovelha É mesmo o meio Dos carrinhos da linha Percebem? Só fazer aqui Um bocadinho de pressão E depois botamos a outra E assim Vão-se todas Finalmentes Ah, mas eu quero fazer Um finalmente diferente Onde é que está a outra? A outra Já foi Já foi? Foi para a casa Da pastora A casa de uma pastora Ah, a Olivia São as meninas Mas sabes Melusia Que eu adoro Adoro As olívias E vamos pôr aqui A outra Perninha Não se esqueçam Que vocês Quando quiserem A cola Tem que carregar Assim um bocadinho Porque A parte do meio Do relinho Tem que bater Aqui no fundo Da ovelhinha Tá? Só por isso Ficar aqui Pois está super fofa Claro que está super fofa Estão a ver Pronto Acho que está Colado De um lado E do outro Estão a ver A tangira Agora Outra coisa Eu mandei-vos aqui O cordelinha Vamos fazer assim Quem é que sabe fazer crochê? Vocês não sabem Sim Também não é preciso Ser crochê Vocês podem só Pôr assim um bocadinho Aqui para fazer O rabito da papariga O que eu fiz Na outra Foi assim Foi só Um bocadinho Crochê Uma coisa Pecadinha Só para ficar Diferente O rabito Estão a ver? Faz assim Um ponto Assim um Aço E depois Este laço Vai entrar ali Mais um bocadinho Naquela E vai puxar Faz tipo Uma trancinha Percebem? Quem não souber Fazer isto Faz só com Eu faço aqui Um meio Doze De pontinhos Destes Só para ficar Diferente Ali o rabito Da rapariga E depois O último É só Puxarem Estão a ver O que eu fiz Fiz assim Um bocadinho De trança Agora Vou cortar Um centímetro Maior Ali em relação A zona Que eu acabei Que é para agora Com a cola Aqui por trás Colar este pedacinho E colar o dedo Também Ali E vamos Pôr também Com um pinguinho Aqui E vamos Colar O rabito Da nossa Meme Pronto Estão a ver Diz Olha Mas eu também Quero saber Quem é que sai agora Agora Com este restinho Temos que passar Dentro Do Do sininho Temos que passar Aqui sim Dentro do sininho Do guiso Sabe se eu consigo Passar isto Bunda 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 Ai Tão giro Isso Um guisinho Também podem dar Aqui sim Um nozinho Para ele ficar Ali mais Estossicado Mas não há Assim E agora Botam Aqui ao pescoço Da carlota Olha a carlota E dão aqui um nozinho Aqui em cima Escoltam-se as pontucas Olha vai-me ali dentro Onde é que é o móvel Está lá uma caixinha Com coisinhas em madeira Botõezinhos em madeira Esta Sim Estão a ver aqui a rapariga Já tem aqui um guisinho Aqui assim um guisinho Uma caixinha pequenina Não está Deste lado Deste lado Em cima Em cima destas Todas Exato E agora Vou ver o que é que eu tenho aqui Que fica aqui bem na rapariga Estão a ver Estão a ver Estão botõezinhos Que às vezes me dão E eu só tenho tipo um Percebem Só tenho um E no outro dia Tinha aquele Que dizia alfineteiro Mas acho que não tenho Nenhum que dizia alfineteiro Não tenho Olha vou botar um Que diz cocarecos Então Fica giro Não fica Com aqui um bocadinho de cola Eu também quero Queres mas não vai dizer cocarecos Não sei o que é que vai dizer Mas eu preciso destas coisas Estou menos ver isto Pronto Estão a ver Pus aqui um botãozinho Quis cocarecos Agora vamos fazer A carinha da rapariga Tira ali o que eu quiseres Tá Vamos fazer Vou virar assim um bocadinho Mais para baixo Ai Holanda E Holanda É tão ruim Não é Ela é ruim Não é Olha para isto Gostas leva É Bonita demais Ah não não é É da marina Agora A minha caneta de tecido Alteve Vamos fazer a carinha da rapariga Os olhinhos Vocês podem bordar Quem quiser bordar Eu estou a tomar chocolate Não levem a mão Quem quiser bordar a borda Quem não quiser Vamos fazer assim Um olhinho Ali Outro aqui Outro aqui E depois O focinho dela Vem debaixo E faz assim É só isto Vão ver Mas com uma caneta preta Agora Eu acho que tenho aqui uma A playlist Esta não é desta Mas acho que tá Esta tinta desta Também já foi Olha onde é que está A vítula Ainda não a vi A Maria A Suta A Maria A Maria Realmente eu estou a começar Por caralho Estão pintando O rapaz é o meu Guilherme O Guilherme lindo O meu primo Assim porque esta ovelha Só dá chocolate E agora Estamos com o blush Olha aí pai Opa está tão linda Claro que está linda Né Sim Claro que está Tenho aqui blush Eu vou pôr um Que é Neste tom É assim um Um terra Um alaranjado Terra Também tem cor de rosa Mas acho que para combinar mais Com os tons da Da ovelha Também fica fofinho Está abatecer Ainda não vi a camisola Qual camisola Não sei É o que tu compraste Nos teus anos Hum É o que tu compraste Nos teus anos O Anosti És mesmo Pindérica És o As riscas És o As riscas Não era para saber Estão a ver A nossa Meme E está Fazida Mas agora É claro Nem fosse eu A Sónia Que não arranjava Para aqui Uma Uma coisa Qualquer Para a nossa Meme Então Eu só li Calma É ali um Reste De uma Fazenda Agora posso Fazer aqui Uma coisa gira Que eu também Gosto de fazer Coisas giras Nem que está A minha Acosta Está ali Que eu pus Ali no alfim Inteiro Também vai Ficar muito Gira Agora Fazer com um Açarote Não pode haver Não pode haver Coisas minhas Sem laços Não é Onde é que é Favinha Um laço Eu podia lhe dar Um faro de palha Mas também não Dá um faro de palha Não ficava nada Gira 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 Faço com a sarota E Então vai Eu tenho aqui Um restinho Decido Então vou inventar Aqui assim Uma sarota Para pôr na Rapariga Quase vai ficar Gira Só se uma coisa Só para lhe dar Outro Xanã Não é Sexta-feira Vamos fazer O sorteio Está O sorteio Da nossa Memé Para quem estava Com medo Que a Memé Fosse um projeto Muito difícil Como vocês viram Difícil não tem nada Que eu estou aqui Há uma hora e meia E já tenho O projeto feito E para além disso Ainda tivemos Aqui o E-Tempo No Calhandro Aqui na faladeira E estão a ver Que isto é nada Difícil fazer Ai desculpa Lá com o lacinho Minhas gertrudas Mas já não é carlota Já é gertrudes Já nem é Ovelha Já nem é Tadinha Não imposto Também está a chamar Se os nomes Estão diferentes Não achas Não Então já tem 4 Todas diferentes Ou se é que são As madrinhas Olha Uma flor Também ficava Fofinho Mas eu fiz assim Desculpa Mas tinha que ser Aqui Está fofinha Gosto tanto dela Temos a nossa Memé feita Teste a rir Também de gira A nossa Memé Estão a gostar Ou não estão Ficou fofinha Ou não ficou Estão a ver Uma coisa tão simples Que isto até Para dar No miminho Claro que não estava Estava aqui Não é Porto O menino Para dar Este ao fim Teirinho Está super Fofa Com a sarota Ali na cabeça Pronto Então é assim Para quem não sabe Os kits já Jotaram Mas Foi logo a matar Mas Eu queria dizer o mas Tu começaste logo a rir Mas Olha agora não me deixas falar Estás a ver Mas Desculpa pai Vamos fazer assim Para a semana Eu não dou aula Esta semana Vou ter que cortar Os kits Das bonecas Para O workshop Na Na loja Da menina Dos tecidos Que é sábado Vem Mas vamos fazer assim Quem quiser Kit Ele custa 17,5€ Mais uns 3,95€ Quem ainda Quiser kit Eu não vou Prometer É que arranja ainda muitos Mande-me uma mensagem Privada Mas o kit Eu não vou arranjar já Só depois De eu fazer Os kits Da boneca Mas eu fico Com os vossos Contactos Guardados Para quem quiser Ainda kits Das ovelhas Porque estão a ver Que isto é um projetozinho Que se faz no instante Está Linda Não digas que não Olha Meme Tem um fiozinho No Olha lá Um ano Ali no laço Está fofica Olha Até podemos fazer assim Quer dizer Olha Com M&M's Temos pouco no bolso Porque assim Nós estamos a trabalhar E depois vamos Mendo M&M's Claro que sim Os moldes São 5€ Vocês sabem Todos os meus moldes Qualquer projeto É sempre 5€ Seja grande Seja pequeno É sempre 5€ E sexta-feira O sorteio desta ovelhinha Está Por isso Meus amores Uma beijalca grande Um resto Um bom fim de semana Espero que tenham gostado Beijinhos Para as meninas todas Beijinhos Para as meninas todas Para o Sr. Rui Que já nos está a ouvir Muito obrigada Por ter Aparecido no meu direto Venha cá mais vezes O avô Tónio Está também a mandar Beijinhos Para as meninas O avô Tónio Também manda beijinhos E até para a semana Para a semana não Para a semana eu vou Mas eu faço um direto Lá da loja da menina Dos cicos Para vocês verem E sexta-feira Fazes o sorteio Também vens às beijinhas E sexta-feira Eu e a Mafalda Fazemos o sorteio Ah eu vou ficar melhor Ó a Anabel Ó a Carla Fico melhor Porque isto Isto passa Tem que passar E a gente também Temos que nos contrariar Tá Beijinho grande Meus amores Obrigada a todas E o resto Um bom fim de semana Ali do bom carnaval Né Já tá Rê um Obrigado.